Oi galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como que eu corto o meu cabelo em casa. Estou aqui com o cabelo molhado, lavei ele, estou aqui com ele sem creme nenhum ainda. E eu vou cortar ele aqui agora pra vocês verem como que eu sempre faço pra cortar em camadas. Eu vou cortar ele em três camadas, porque eu acho que fica melhor pra dar volume e balanço. Então eu começo desembarassando o cabelo todo, que tem um trabalhinho aí, que estava sem creme nenhum. Mas desembarasso ele todinho, normalmente. E enquanto isso você vai deixando o like aí no vídeo, né? Aproveitando pra deixar o seu comentário e também compartilha o vídeo deste canal, porque pode ser útil pra muita gente, né? Aí, depois que eu desembarassei ele todo, dá pra vocês verem direitinho como é que ele estava o tamanho antes de eu fazer o corte, né? Então olha aí, ele estava deste tamanho aí, que para mim já significa que é um cabelo enorme, né? Super grande o meu cabelo. Observem direitinho também, porque eu não vou tirar muito do comprimento. Eita, molhei até a blusa penteando, então relevem aí minha blusa molhada. Agora, eu vou colocar o cabelo todo para frente e vou amarrar ele no topo da cabeça. Tomem cuidado, se vocês forem fazer esse corte em casa, também cuidado pra que o cabelo não fique bolo atrás. Ele tem que ficar bem esticadinho mesmo, todo pra frente, no topo aí na testa. Na testa mesmo. E aí, amarro ele na frente aí, igualzinho, tá vendo? E aí, gente, nessa primeira parte, que é esse primeiro corte que eu vou fazer, eu vou tirar o comprimento. Então quando você amarra ele aí na testa, o cabelo inteiro, e corta na ponta, você está tirando o comprimento. Então tome muito cuidado neste momento, tá bom? Então aí, como vocês podem ver, meu cabelo já é cortado em camadas, porque eu sempre corto ele assim. Eu gosto bastante, tanto que eu coloquei um prendedorzinho aí pra não me atrapalhar essas camadas aí, tá? Tava soltando. E coloquei outra xuxinha, amarrei ele de novo, perto de onde eu ia cortar, pra ele não soltar da minha mão. E cortei na fé. Olha aí, a olho. Tirei um dedo de cabelo, como vocês podem ver. E vou só ajeitando assim pra ficar retinho, tirando mais um pouquinho. Porque, como eu falei, eu não quero tirar comprimento do cabelo. Eu não quero que ele fique curto, porque eu estou amando meu cabelo grande. Então eu tô só ajeitando ali pra que ele fique igualzinho, né? Não fique aquela coisa torta. Mas vocês podem ver que eu não estou tirando muito, porque essa parte aí é do comprimento. Aí agora, eu soltar aqui pra vocês verem que não mudou muito o tamanho. Apenas ajeitei. Penteei aí pra vocês verem o tamanho, ó. Praticamente o mesmo tamanho. Tá vendo só? Melhorou um pouco as pontas. Então, quando tá com a pontinha meio ressecada, quebradinha, dá certo esse corte também. É só aquele corte de manter, sabe? Então é isso. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou separar as outras mechas. Olha aí, gente. Olhando se o comprimento tava certinho. Divido no meio pra olhar se não tá torto. Agora eu vou separar ele no meio. Eu já tenho essa técnica aí. Eu já tô acostumada. Coloco dois dedos aí no centro da cabeça, mais ou menos, pra poder dividir ele na metade. Mais ou menos na metade, né? Não é tão metade assim. Mas você separa aí uma parte do cabelo. Essa parte de baixo aí vai ser do comprimento. E a parte de cima vão ser as camadas que eu vou cortar. Então, agora que eu dividi, eu vou separar essas duas partes. Mas, gente, não se esqueçam. Não se esqueçam que essa parte de trás é a parte do comprimento. Então, olha, já não vou mais mexer, porque já tá do tamanho que eu quero. Então, essa parte aí da frente, agora, eu vou dividi-la em duas partes. Porque serão as duas camadas que eu quero. Então, vamos lá. Mesmo processo. Dividir no meio. Vocês olhem no espelho aí pra ficar bem divididozinho, tá bom? Porque eu já... Eu sou doida, gente. Eu divido tudo no olho, no olho se tá certo. Mas eu sempre faço isso. Então, eu tô super acostumada. Mas vocês fiquem com o espelho. Olhem direitinho atrás se tá bem dividido. E aí, ó. Separei as duas camadas e fiz a mesma coisa. Essa segunda camada. Cortei. Botei na testa, né? Amarrei. Cortei aí mais um dedo. Depois, acertei também pra ficar retinho. E aí, você tira o tamanho que você quiser. Você vai cortando aí o tamanho que você quiser que fique as camadas. O comprimento do seu cabelo vai ficar do tamanho dessa daquela de trás. Essa do meio vai ser a camada do meio. E agora, a próxima vítima é essa camada da frente aí. Que vai ser a camada mais curta de todas. Então, cuidado. Se você não quer uma camada tão curta, não corte muito. Cortei também um dedo. Como vocês podem ver aí. No geral, acho que eu tirei um dedo de cada uma. Essa aí eu tirei um pouquinho mais. Que eu fiquei acertando depois. Como vocês estão vendo, né? Tem que ter cuidado nessa hora. Porque senão a gente vai cortando, se empolga. E daqui a pouco, tirou o cabelo todo. Aí, agora, minha gente, como é que fica maravilhoso. Eu amo esse corte. Porque ele dá um balanço. Um volume. Então, se o seu cabelo é cacheado. Aí, tá meio mirradinho. Pesado. Esse é o corte ideal. Porque ele dá aquele balanço. Aquele volume. Leveza pro cabelo, sabe? Quando você tá querendo um pouco mais de volume. De enchimento. Sem mudar o comprimento. Esse é o corte ideal. Eu super amo cortar meu cabelo assim. E fica perfeito, né, gente? Eu acho o máximo. Agora eu vou finalizar. Olha aí o tanto que eu tirei. Eu considero muito cabelo, né? Mas vocês viram que ficou do mesmo tamanho. Mesmo comprimento. E assim, o cabelo fica outro, gente. Dá mais brilho. Dá mais tudo. Fica com um aspecto mais saudável. Sempre que eu corto. Eu acredito que ele fica bem melhor. Aí eu fiz uma fitagem, mais ou menos, né? Mal feita. Vou esperar secar. E ele vai ficar super leve. Soltinho. Com as camadas bem separadas. Eu acho lindo. E é isso. Fica a dica aí pra vocês, né? Olha aí o comprimento atrás. Tá vendo? Mesmo tamanho. Nem parece que eu cortei. Apenas fica parecendo que o meu cabelo tá mais leve, mais solto. E não se esqueçam de deixar o like aí, né, minha gente? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Comenta aí embaixo o que você achou. Compartilha. E até o próximo.